Menino Menino A gente tá forrozinho bom, menino Chega a gente chila, menino No cangote da menina, menino Até o dia clarear A gente pega e se balança Nessa dança ninguém cansa Quem não ama fica doido pra casar O sanfoneiro tá com o dedo na sanfone O caba pega uma dama no salão pra chinelar Pra chinelar, chega a poeira cumprir Quem entra não quer sair Quem tá fora quer entrar, menino A gente tá forrozinho bom, menino Chega a gente chila, menino Do candato da menina, menino, até o dia clarear Fazer tá forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Eu pego ela, laço ela na cintura e ela me fazendo a jura de não dançar com ninguém Não vai e vem se agarrar no meu pescoço que nem cachorro no osso, que nem pintu no xerém Vem cá meu bem, dou tudo o que ela quiser, por tudo o que ela fizer, pelo amor que ela tem Menino, eita forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Fazer tá forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Eita forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Eita forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Eu pego ela, laço ela na cintura e ela me fazendo a jura de não dançar com ninguém Não vai e vem se agarrar no meu pescoço que nem cachorro no osso, que nem pintu no xerém Vem cá meu bem, dou tudo o que ela quiser, por tudo o que ela fizer, pelo amor que ela tem Menino, eita forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Eita forrozinho bom, menino, chega a gente cochilar Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Menino, do candato da menina, menino, até o dia clarear Menino, do candato da menina